São Paulo viveu um momento de boom imobiliário nos últimos anos, cujos preços inflacionaram muito. Então está muito caro você comprar uma casa, mas está muito caro também alugar. Então a lógica da produção da cidade aumentando seus preços acaba fazendo com que venha mais gente para o quadro de necessidades habitacionais, porque não tem condições de pagar o seu aluguel. A nossa histórica política habitacional é uma política que produz casas novas na periferia, ou seja, nas bordas da cidade, em geral longe do emprego das pessoas. A cidade está organizada de tal modo que 3 milhões de pessoas vêm da Zona Leste até a Sé todo dia. São 3 Guarulhos indo e vindo. Então a gente precisa mudar a organização da cidade fazendo habitação próxima do emprego. Isso significa fazer habitação em áreas mais valorizadas e bem localizadas. Então essa é uma bandeira importante para a cidade, embora ela tenha sido muito provocada pelos movimentos de moradia. Então o quadro de necessidades habitacionais de São Paulo é um quadro bem alarmante. A gente precisaria até 2014 fazer 230 mil moradias. A gente não está nem perto de um terço disso. Adequar 890 mil moradias, que significa irregularidade fundiária, urbanística, precisa urbanizar as áreas ou melhorar as condições habitacionais. Isso sem falar de 13 mil pessoas vivendo na rua. Até 2024, a estimativa é que a gente tenha que fazer aproximadamente 720 mil moradias. Isso significaria 100 mil moradias por ano. Uma produção que a gente não está nem perto de chegar, nem via mercado. 1h30 mil moradias por ano. Legenda Adriana Zanotto